Sobre uma operação da Polícia Federal, foi desencadeada hoje cedo, inclusive várias prisões. Enquanto a gente dormia, a polícia já estava trabalhando. Enquanto o galo cantava, a polícia já trabalhava. Nádia Lopes! A operação começou de manhã e mobilizou 40 policiais federais. As prisões aconteceram em Maringá, Sarandi, Umuarama e Londrina. Entre os envolvidos, quatro já estavam presos por homicídios e mais três foram detidos durante a operação. A Acesso Soturna foi deflagrada em meados de dezembro do ano passado. A gente aprofundou as investigações e detectou pelo menos dois crimes de atribuição também da Polícia Federal. Um deles foi o roubo de um caminhão de maconha e a posterior revenda desse entorpecente pelo mesmo grupo criminoso responsabilizado na Acesso Soturna. Outra situação foi o roubo de um caminhão de cigarro. A gente deflagrou essa operação no dia 3 de maio, ela chama Século. Também pelo mesmo grupo criminoso que daí nessa situação acabou subtraindo uma carga de cigarros contrabandeados e a posterior revenda também dessas mercadorias. Os criminosos tinham uma fábrica clandestina onde adulteravam placas de veículos utilizados nos crimes. Todos os materiais foram apreendidos pelas equipes da Polícia Federal. E hoje, durante a busca e apreensão na residência dele, a gente identificou como se fosse uma fábrica clandestina, né? E ele realmente confessou que produzia placas a pedido de terceiros sob demanda. Segundo informações da Polícia Federal, esta mesma organização criminosa estava envolvida com outras situações. Eles chegaram a roubar traficantes. Um caminhão com 1.500 quilos de maconha. O motorista do caminhão chegou a fazer um boletim de ocorrência. No documento, ele informou aos policiais que havia perdido uma carga de farinha de trigo e não a droga. Tudo isso para prestar contas para o dono do entorpecente. Além de situações de furtos e roubos, a gente identificou pelo menos essas duas que, conhecido no meio policial como piratas do asfalto, né? Identificaram tanto esse caminhão de cigarros da Operação Céculo, quanto esse caminhão de maconha, realizado pelo transbordo da carga e, posteriormente, a revenda. Nesta residência, no conjunto Santa Felicidade, em Maringá, um homem foi preso. Ele era uma das pessoas que revendia a droga que havia sido roubada. Especificamente ali, ele foi um dos responsáveis pela revenda do entorpecente. Ele não participou diretamente do roubo, mas foi responsável pelo tráfico posterior, decorrente da venda, pelo menos de parte da droga. É, meu amigo, a nossa polícia é inteligente, né? É, a polícia federal, quando vai para cima, é coisa grande, é coisa grande. E o bote, dessa vez, foi bastante certeiro.